De uma maneira geral, no começo da guerra, a população maciçamente apoiou o alistamento, a resistência, isso teve impacto, mas com o desgaste provocado pelo desenrolar, nós já estamos no segundo ano, entrando no terceiro ano de guerra, isso tem provocado um desgaste grande. E esses problemas de divisões internas, esses problemas de um mosaico de nacionalidades muito diferenciado que existe dentro da Ucrânia, todos esses fatores políticos, algumas pessoas se sentiram traídas pelo Zelensky, então tudo isso tem levado a uma grande satisfação que eu acho, e acho que o que culminou agora, na minha opinião, talvez tenha sido a cereja do bolo desses erros políticos que o Zelensky vem cometendo, foi o processo que ele utilizou para realizar a demissão do general Zaluzmi. Qualquer um que lê minimamente Maquiavel ou Sun Tzu, ele sabe que quando ele vai tomar uma decisão difícil, dessa tem que ser rápida, não pode ser passar dois, três meses quando as primeiras notícias da demissão dos alunos surgiram, e o Zaluzmi tinha um apoio popular muito grande. O que levou a essa demissão, eu não sei, mas precisou da Vitória Lula, que é um personagem que está lá desde 2014, acompanhando todo esse processo e até mesmo antes, precisou da Vitória Lula e a Kiev agora recentemente, para desatar esse nome. E acho que o sinal verde dela é que fez com que o Zelensky demitisse o Zaluzmi, pelo menos fica essa impressão. Então, assim, o ambiente político na Ucrânia hoje, eu diria que é catastrófico fruto de erros políticos que o Zelensky vem tomando ao longo, eu já citei aqui, né, as medidas que ele vem tomando em relação à cultura russa, ao ensino de língua russa, à religião ortodoxa, ele vai acumulando insatisfações. A questão da mobilização, essa questão da mobilização é um outro erro gravíssimo que está sendo cometido, né, talvez tenha sido uns fatores de atrito do Zelensky com o Zaluzmi, porque os militares lá, o Ministério da Defesa preparou, olha, eu preciso desse pacote aqui de mobilização, mas isso é político, o presidente que tem que dar essa notícia, essa notícia ruim, e o Zelensky aparentemente não quis dar a notícia, queria que o Zaluzmi encampasse essa proposta. E aí que a boa solução foi pegar e enfiar essa proposta dentro do envelope e entregá-la na rada, que é o parlamento, que é o parlamento ucraniano. E se essa bomba chegou lá dentro do envelope no parlamento e não foi aprovada até hoje, está rodando ali, devolve o governo. Então, assim, e a Ucrânia precisa desesperadamente dessa mobilização, tá certo? Então, assim, todo esse cenário é extremamente negativo para a Ucrânia. Obrigado. Obrigado.